Olá queridos, sejam bem-vindos à série de chás desse canal. Quem está aqui há mais tempo sabe o quanto eu gosto de estratégias naturais em saúde mental e já tem diversos vídeos aqui no canal que falamos sobre suplementos e sobre fitoterápicos que ajudam a acalmar, que melhoram o seu cérebro e a sua qualidade de vida. E agora nós vamos falar sobre chás. Eu gosto muito de chás, posto sempre nos meus stories, o pessoal sempre consegue observar o que eu estou utilizando porque a gente pode usar muitas coisas para melhorar o nosso estado mental, o nosso humor, a nossa ansiedade, acalmar e relaxar. Hoje nós vamos falar da rainha da calma e explicarei como fazer o chá com as próprias flores, quando a gente compra a granel. Que tipo de saquinho eu costumo utilizar e o que a gente tem que pensar no critério para escolher um saquinho e vou mostrar o que eu utilizo. E ainda quais as doses que nós utilizamos que são comprovadas cientificamente como fitoterápico quando usamos o extrato padronizado. Fica comigo até o final que eu vou falar tudo isso para vocês, para você entender como utilizar essa planta da melhor forma. Bom, primeiro, se é a sua primeira vez aqui, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a inscrever-se nesse canal aqui clicando no botão vermelho e ativando o sininho das notificações. E a nossa rainha da calma é a matricária camomila, também conhecida apenas como camomila, aquela do cházinho, né, que a sua avó dizia, meu filho, toma aqui, que vai ficar calmo, vai dormir bem. E ela estava certa. E se a gente souber utilizar bem, a gente consegue utilizar todas as propriedades que a camomila tem no sistema nervoso central. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que temos que ter cuidado com o uso de qualquer substância, tá? Mesmo que seja chá, sendo fitoterápico, qualquer coisa, mesmo natural, a gente tem que ter cuidado se utiliza anticoagulantes, se está grávida, grávida não pode utilizar, né, Se tem algum tipo de, usa muito medicamento para doenças cardíacas, então se você tem uma doença crônica, converse com seu médico sobre o uso de remédios naturais, mesmo de chás, certo? E aí, o que a gente precisa saber? Existe um flavonoide muito importante dentro da camomila, que chama apigenina. É esse flavonoide que tem a função no sistema nervoso central que faz com que a gente acalme. Por isso que ela é muito utilizada para a insônia e também para a ansiedade, e os estudos mostram o estudo dela com melhora comprovada em transtorno de ansiedade generalizada. E daqui a pouco eu vou falar da dosagem para vocês, tá? É muito importante que a gente entenda que uma planta, ela tem funções diversas. A camomila, por exemplo, não é só para acalmar. Ela tem ação antispasmódica, de espasmos das vísceras, por exemplo, né, quando a gente está com dor abdominal. Ela tem função antioxidante, tem ação anti-inflamatória, que são ações que importam para o nosso corpo todo. Mas a gente precisa saber como fazer o chá. E aí eu vou agora com você, lá para a minha cozinha, lá na minha casa, mostrar para vocês como eu faço chá quando compro a granel. Vamos lá e daqui a pouco a gente volta. Bom, aqui estamos com os nossos utensílios para fazer a infusão de camomila. Aqui está a camomila. Aqui vocês estão vendo que tem as florzinhas, né, para quem nunca viu as florzinhas de camomila. Que é onde tem a propriedade, né, principalmente. Eu já esquentei a água. Eu uso uma chaleira elétrica, né, que a gente coloca a 90 graus, que é a temperatura correta para fazer a infusão. Eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu utilizar aqui para essa infusão, eu vou dar alternativas para você, no final do vídeo, falar o que você pode utilizar no lugar do infusor, né, caso que você não tenha tudo o que eu estou demonstrando aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu estou fazendo essa infusão para uma medida. 250 ml de água, que é para uma pessoa, né, uma colher de sopa de camomila. E eu gosto muito de misturar, né, alguns gostos. Então você pode utilizar canela. Se você gosta de canela, ela é aromática, né, então pode ajudar a dar um gostinho a mais aí para você. E ela também relaxa. Então você usa em pau, sempre em pau, nunca em pó, tá? Pode pegar uma fininha para não ficar muito forte. Coloca dentro aí da xícara ou da caneca, né, que eu uso caneca grande. E aí você pode usar. Coloca o infusor aqui, né, coloca dentro da caneca. Tá vendo que a canela está embaixo, né? Coloca a colher de sopa de camomila dentro do infusor. E em seguida você coloca a água já na temperatura certa. Você já colocou a água, já colocou a camomila aqui, né, você vai usar um abafador ou um pires pequeno se você não tem um abafadorzinho da própria caneca. O que faz a mesma função fica aí, lindo, né? Deixa por 10 minutos para que a infusão fique certinha e você tire todos os benefícios. Com 10 minutos você tira o pires, tira o infusor e é importante que você também tire a canela. Eu vou tirar daqui a pouco, né? Olha a cor da infusão, amarelinha e o cheiro está maravilhoso. Se vocês pudessem sentir, seria ótimo. Não esqueçam de tirar a canela para não ficar muito forte, tá? Se você não tem a chaleira elétrica ou o infusor, eu vou dizer aqui o que você pode utilizar como alternativa aí na sua casa que eu vou usar aqui agora. Para a alternativa da chaleira elétrica, você pode usar uma panelinha ou uma leiteira quando a água estiver levantando as bolhas, né, quase fervendo, espera 3 a 4 minutos e aí você vai utilizar essa água. Vamos pensar em 250 ml de novo. A mesma colher de sopa da camomila, coloca a camomila dentro de uma xícara da canequinha, coloca a água novamente, você está vendo que está tudo misturado, né? Não está como eu usei agora com o infusor, caso você não tenha. Eu vou dizer agora o que você vai fazer. Você abafa, não esquece de abafar, isso você vai sempre que fazer. E agora o que a gente faz depois de 10 minutos? Passaram-se 10 minutos, está vendo? Passou um tempinho, tira o abafador. Daí você vai pegar um coador, uma peneirinha na verdade, colocar aqui sobre a outra xícara e coar. Bem fácil, bem simples, né, de fazer sem o infusor. Você só faz coar tudo. Olha aí que bonitinho, que fácil. E aí está feita a sua infusão de camomila. Você viu agora como utilizar aí uma colher de sopa e fazer quando você não usa o tipo de saquinho. Mas às vezes você só tem o de saquinho, né, como acesso. E aí você precisa comprar e não sabe escolher. Existe uma discussão, né, sempre sobre tipo de saquinhos utilizados nos chás, né. A maioria das pessoas encontra esse tipo de saquinho aqui, né. E ele tem cola, né. Ele acaba apresentando cola aqui, muita estrutura que libera substâncias que não são boas para o nosso corpo, especialmente plástico. Então a gente precisa evitar esse tipo de saquinho, não precisa ser absolutamente proibido, porque você acaba usufruindo se aquela marca de chá é boa. Mas a gente pode evitar, né, esse tipo de saquinho. Então esse é um critério que você pode utilizar. A outra coisa que você precisa saber é a caixinha. Quando vem a caixinha do chá, observa se aquela caixinha tem os saquinhos separados. Os saquinhos separados por outros saquinhos. Sabe quando o saquinho vem separado por outro saquinho? Vou pegar um aqui pra você. Quando vem vários saquinhos desse dentro da caixa é melhor do que quando ele vem solto. Porque protege melhor o chá, protege ali também de bichos, né, de contaminações. Então é melhor que venha assim em saquinhos dentro da caixinha. Esse aqui não é de camomila, né, é um chá vermelho, chá preto na verdade. E aí, que tipo de saquinho eu costumo utilizar? Bom, a gente precisa pensar no que tem menos contaminação. Então, normalmente, o que é melhor, melhor mesmo, seria o saquinho triangular. O Bruno vai mostrar pra vocês aqui no vídeo. A gente encontra pouco aqui no Brasil. Na verdade, o acesso não é muito fácil, né, tem em alguns lugares e encontra muito mais fora do Brasil. Esse é o saquinho perfeito, né, que nós utilizaríamos, inclusive, mais de uma vez. Mas a gente tem esse aqui. Eu gosto muito dessa marca, a Twines. É, na verdade, uma marca consagrada internacionalmente, né, uma marca londrina, uma marca inglesa. E eles têm o chá de camomila também. E como que é o saquinho deles? Eu vou abrir aqui pra vocês verem do que exatamente eu tô falando. Esse saquinho é melhor porque ele... Olha, você consegue perceber que ele não tem aquela cola aqui que fecha o saquinho, como a gente viu. Deixa eu aproximar aqui, ver se o Bruno consegue mostrar. Que não tem aquela cola. Ele tem um buraquinho aqui no meio, né. Esse buraquinho aqui no meio faz com que a água passe, né, passe por toda a estrutura e consiga umidificar bem o chá que tá aqui dentro, né. A gente vai chamar chá aqui no Brasil porque, na verdade, a Anvisa chama de chá todas as infusões, né. E a gente não acaba chamando, mesmo que tecnicamente só se chame de chá aquilo que é de camélia sinensis, tá. Então, esse é o tipo de saquinho que melhor absorve, que melhor tem. Então, a marca que eu uso em casa é essa, a Twines. Então, pra quem quiser utilizar chá de camomila, essa é uma das que eu indico e utilizo, tá. É um tipo de saquinho de qualidade, separadinho. E quais as doses quando a gente utiliza como fitoterápico, né. Como é que a gente usa assim? Os estudos mostram o uso da camomila, do extrato padronizado de camomila, com uma ótima resposta terapêutica em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, em doses de 500 a 1500 por dia. Eles usavam cápsulas do extrato de camomila três vezes por dia, cápsula de 500 miligramas. E tem estudos que acompanharam essas pessoas por oito semanas e outros que acompanharam por 26 semanas, com comprovação da melhora da ansiedade a partir de escalas padronizadas em que se mede ansiedade, nível de estresse, como a famosa escala de Hamilton, que é uma escala muito usada nos trabalhos científicos de ansiedade e depressão especialmente, tá. E então a gente já tem, inclusive, essa quantidade nos estudos e a melhora realmente dessas pessoas, sem grandes efeitos colaterais, que é uma das coisas principais, né. Sem gerar o que os tranquilizantes geram de um alto potencial de dependência. E aí você precisa tomar cuidado, né, com a utilização desses extratos, se você usa algum medicamento mais sedativo, como os próprios tranquilizantes, tipo alprazolam, clonazepam, né, que é o rivotril. Se você usa esses tranquilizantes ou mesmo outros remédios que já têm um potencial de acalmar, como pregabalina, né, carbamazepina, esses assim, pode ser que potencialize o efeito de calma. É aí a pessoa se fique mais lentificada. Então a gente tem que ter um cuidado nesses usos pra não usar demais, né, não ficar calmo demais, né, mais sedado, lentificado, interagindo com os outros. E aí é interessante quando você usa os extratos, porque aí você consegue usar estratégias de redução dos tranquilizantes. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você com informações. A gente vai começar agora uma série de chás e algumas informações eu vou mandar pro e-mail, né, algumas pessoas já receberam. Se você quer receber por e-mail essas dicas de como utilizar chás, pode clicar no link abaixo, vai ter um link aqui abaixo desse vídeo, que leva você pra inscrever-se, pra se registrar e receber por e-mail dicas de estratégias naturais pra ansiedade. E agora, especialmente chás, ou melhor, as infusões. Espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!